É hora de Sofá Azul e eu estou, é claro, com a Cíntia Dallavalli e também com a Sandra Radin, escritoras, mulheres assim, ó, que tem uma bagagem incrível pra gente aprender e a gente aprende muito através dos livros delas. Gurias, da onde vem essa inspiração? De escritores masculinos, escritoras femininas, porque como a gente já falou em outros programas, muitas mulheres se escondiam atrás de pseudônimos masculinos, não é? Então a gente não sabia se estava lendo mulheres ou homens. Talvez pelo contexto da leitura tu conclui, né? Mas qual é a inspiração de vocês? Pode começar? Ah, pra mim assim, eu gosto muito de escritoras brasileiras e eu falei antes na Carla Madeira, escritoras contemporâneas, eu citaria ela, Aline Bem, que são escritoras que pra mim fazem muito sentido, eu gosto da poética delas, gosto muito também da Vanessa Passos, né? Mas assim, indo um pouco mais atrás, né? De mulheres que vieram antes de nós, como escritoras, eu traria a Clarice Lispector, né? Que eu acho que é um grande referencial pra gente. A nossa Lígia Fagundes Teles também, que... Verdade, muito importante. E ela é... eu acho que ela tem uma contribuição riquíssima. Eu traria também a Ilda Hust, que eu gosto demais dela, né? Acho que ela é um... ela é pouco falada e pouco valorizada, né? E aí a gente pode ter milhares, Evaristo, Conceição e outras tantas, né? Não quer dizer que em algum momento a gente não leia o homem escravo. Claro. Sim, até porque começamos nos alfabetizar lendo o homem. Exatamente, exato. Eu comecei na escola com José de Alencar, Machado de Assis, Érico Veríssimo e outros tantos. Mas... Edgar Allan Poe, que eu gosto demais. Mas acho que hoje, assim, pra mim, o que faz sentido é ler e apoiar e divulgar as escritoras femininas. Principalmente as contemporâneas, né? Exatamente. E é o que tu tá fazendo hoje, trazendo a Cíntia. Eu já vim nesse programa, né? Tu e a Lu, com esse quadro que eu acho muito bom do Sofá do Trabalho. É, mas elas não sabem, a gente tem planos! É uma oportunidade muito boa, né? Pra nós. Porque eu me inspiro muito na literatura agora contemporânea das mulheres que estão chegando e com toda a força que elas trazem com grupos, né? Com grupos de mulheres, de escritoras. Então, a Lini Bey, a Sandra falou, é a minha... Eu sou... É a minha referência, assim, porque eu gosto muito da forma que ela escreve e é uma forma que vai contra as regras, né? Ah, a gente aprendeu que tem que ser ponto aqui, que tem que ser letra maiúscula. Por quê? A gente pode quebrar as regras. Claro, com certeza. As regras que também os homens usaram, né? A literatura masculina usou por muito tempo e agora a gente tá quebrando, né? Uma a uma. Então, eu me inspiro muito nessas pessoas que quebram as regras da literatura. E a Lini é uma delas, mas tem várias. Então, é muito bonito, assim, tu ler um livro de uma mulher e ver Ah, eu posso fazer isso. Com certeza. Né? Eu posso ir por aqui. Sempre tem indicação. Exato. Eu posso achar a minha voz, né? Então, através da voz dessas mulheres, a gente tá achando a nossa. É, só obter, né, gente? Eu tava vendo a tua camiseta que tem o nome do teu livro, Dona Sussi, não é? E isso diz muito. Eu divulgo aqui no programa sempre. Eu tô fazendo sessões de terapia de estilo, porque eu trabalho com moda, é um outro ramo. Mas a gente fala muito de tu te sentir dona de ti, porque não adianta tu tá com a melhor roupa, com a roupa mais cara, se tu não passa isso, não é? Primeiro, tu tem que arrumar aqui dentro. Sim, sim. É. E as pessoas não se dão conta disso. Então, esse nome já diz tudo, eu acho, não é? É a confiança. É o que a gente precisa. É. Não é? É o empoderamento feminino que a gente fala tanto. Uma mulher confiante, ela fica muito mais bonita, ela fica muito mais feliz. Não é? Tudo que ela coloca fica bem. Exato. E é isso que a gente costuma falar, não é? Que vai muito além. Muita gente vê até agora, levando pro meu lado, a moda como uma coisa mais fútil. Mas a moda, ela expressa. Exatamente. Quem tu é, quem sabe usar a moda como uma ferramenta. E até pelo jeito da pessoa vestir, a gente consegue sacar se ela está bem ou não. O jeito que ela carrega aquela roupa, traduz o que vai no seu interno. É, e é nisso que a gente trabalha, em cima disso, né? De tu trazer essa mulher que está ali dentro, botar, fazer ela desabrochar, pra ela se sentir dona de si, não é? Sim. É basicamente isso. Por isso que eu estava, entrei com esse parênteses agora. É, é isso. Mas assim, ó, Gurias, eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui. Com certeza, já tinha dito isso pra Sandra e ela viu que é verdade. É a primeira de muitas. Ai, que bom. Tá, porque nós aqui do Feminíssimo, a gente apoia outras mulheres. Eu acho que a gente está aí pra isso. Se a gente não faz mais, também é porque não dá, mas os nossos projetos, eles têm, eles vão pra esse caminho. Tá, então Feminíssimo está sempre de portas escancaradas pra vocês. Obrigada. Eu quero agradecer os livros que eu ganhei, da Cíntia, com certeza, vão ser muito bem aproveitados. Eu acho que a gente, a leitura sempre faz a gente crescer. Verdade. Os da Sandra foram, assim, maravilhosos. E se vocês querem mais informações da Cíntia, da Sandra, é só entrar no Instagram delas, nas redes sociais, que está o contato aqui no nosso GC. E olha, gente, é a primeira de muitas, estou avisando, viu? E Lu, semana que vem a gente quer, a gente quer aqui conosco pra gente fazer o sofá azul. Estamos com saudades, gurias. Super obrigada. 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 A oportunidade.